A CIDADE NO BRASIL Acabou! Acabou, mamata! Você cresceu e se vira! Comecei a procurar um emprego qualquer que tivesse a ver com a área. E na época você tinha que procurar em classificados, né? Não tinha internet. Eu trabalho numa empresa que ela é familiar, então eu comecei a trabalhar logo que eu cheguei no final do terceiro ano. Dentro, obviamente, na empresa da família, na área de informática. Então achei uma vaga de estágio de ilustração numa empresa que fazia etiquetas. Com o passar do tempo fui evoluindo dentro da empresa, ganhando espaço e cargos de gerência e agora até diretoria. Eu não tenho, como eu disse, essa visão corporativa, né? De estruturas muito bem definidas. Não quero ser CEO de nada, sabe? Eu sempre tive um pouco uma visão de onde eu queria chegar e de onde eu quero chegar, mas a gente se adapta conforme o meio. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, assim, desde pequena eu sempre planejei tudo. Eu sou uma pessoa que funciona com planejamentos. Eu faço listas de metas e vou riscando se eu consigo ou não. Aquilo ali de alguma forma me impulsiona a conseguir o meu ideal. Eu não sei, eu tenho medo de fazer planos, porque vai que depois eu me arrependo, vai que depois eu fico, pô, não consegui o que eu queria, não sei. É bom fazer planos, né? Mas eu não sei, eu realmente tenho receio, assim, de fazer, não sei. Não existe mais, eu acho, e aí é uma coisa que a geração X está tendo que se adaptar e a geração Y está tendo que aprender. Não existe mais o caminho tradicional de carreira em que você entra como estagiário e você vai subindo degrauzinho a degrauzinho, porque o teu chefe saiu, porque não sei o que, não é por aí. Você faz um monte de movimentos laterais e, às vezes, você tem que fazer movimentos que te levam para caminhos que não são aqueles que você imaginou. Eu conheci a primeira empresa familiar espírita do meu universo. Era muito estranha, não tinha ar-condicionado e, assim, a entrevista foi feita com um cara que não era espírita, o que já estava indo contra toda a minha expectativa do que eu já tinha criado ali do lugar. Ele era um cara que fazia parte da Rosa Cruz, entendeu? As pessoas eram muito loucas, cara. E eles queriam fazer uma linha de personagens parecida com o Esmilinguido, aquele super hit religioso. Falei, ah, beleza, né? Faça o que quiser. Você paga, eu faço. E o importante é que você consiga, depois de algum tempo, juntar esses pontos. Eu acho que o importante é você conseguir olhar, bom, de tudo que eu fiz, e agora, olhando para trás, tem uma unidade? O que eu tiro disso? E o meu chefe é desse cara aí da Rosa Cruz que queria me levar para a Rosa Cruz de qualquer jeito, assim. Era uma coisa muito estranha, era muito estranha. Mas fiquei lá, fiquei nessa empresa. Então, assim, basicamente, a rotina de trabalho, conheci como funcionava o ambiente corporativo lá. E não foi, assim, uma coisa como as outras... Eu imagino que não, pelo menos, as outras empresas trabalhavam. Porque o ramo de atividade deles era ilegal. Assim, eles eram uma fábrica de etiquetas, mas, assim, eles ganhavam dinheiro fazendo estampas piratas de camiseta de time. Para vender no Brás e distribuir para o Brasil inteiro. Porque se você chega à conclusão de que o tempo foi perdido, é muito complicado. Eu acho que isso não ajuda ninguém. Falar, não, olha, eu fiquei tanto tempo trabalhando com tal... Acho que até como postura a gente não deve fazer isso. Foi uma época bem legal para o meu aprendizado. Não foi tão legal para eles, assim, porque no mesmo período a Polícia Federal desceu lá três vezes. Toda a história que eu consigo contar hoje, ela é muito... Ela está muito contaminada pela clareza que eu consigo ter hoje desses fatos. Eu não conseguiria contar essa história para frente, eu só consigo contá-la para trás. Tchau, tchau.